Vou dar um upgradezinho aqui porque o bichinho vai bater bem. Beleza, aumentamos o que deu. Ah, deixa eu pegar Might Seed para aumentar o meu ataque aqui, né, mano? O que a gente pode pôr, Flash Bug, Rony, finalmente, mano, precisava de ter pelo menos um, né, velho? Depois eu pego no mapa. Aqui ó, Trade Materials, aqui não tem, para trocar, no Browse Wars, ah, moleque, ó, eita, só dá para pegar três, ah, calma aí, ah, Redient to Box, é porque isso aqui é aleatório, né? Pegar uns 15, pronto. Uh, olha, olha. Onou. Tch, é, é, é. Vamos lá Área 3 Se ele não estiver na área 3 A gente usa o Psicocerum Olha o danado aqui Viu o rolamento no grito? Totalmente calculado Vocês estão ligados, né? Guard pointzinho nele Vem cá, danado Onde você está indo? Está grande esse Está bem grande Ô, rapaz Calma Você está muito nervoso Não, não, não Eu achei que ele ia descer Velho Oh, cara Andou, velho Calma aí, velho Vamos cá Acabou, hein Vamos começar a jogar agora, hein Sinta o poder do Acantoleps Opa Vai ficar indo para trás mesmo, cara? Está me trolando Tome Tome, tome, tome Tome, tome Vergonhosa, mano Meu Deus do céu A gente ainda está no rank 5 estrelas, cara Quando o bagulho ficar mais complicado Tipo, Kirin Fudeu, né? Fudeu Ah, eu descobri por que, galera Porque a tela estava no lado do errado Por isso que eu estava jogando errado Está tudo Tudo tem uma explicação, mano Está explicado, cara Está tudo explicado agora É um cara danado Tome Tome, tome um side Mano, não acredito, velho Mano, não acredito, velho Mano, não acredito, velho Não acredito, velho Mas você só vai se transformando Não acredito, velho Não acredito, velho Mas você ainda não acredito, velho Mas você vai se transformando Ah, cara, eu tava do lado. Esperar aqui pra te dar um... Bela de um guarde-point, velho. Quer ver ele se mexer? Quer ver ele se mexer? Tom, tom! Caiu, né? Caiu, né? Beleza. Oh, que isso, velho. Tava do seu lado. Como é que você me acertou? Lá vem. Lá vem esse Ratalus. E aí, calma. Subiu. Subiu pra próxima. Subiu. Tome, tome. Tome. Guarda de ponte. Cai. Cai, cai mesmo. Pô, bem na hora que eu energizar os escudos, cara. Caiu, né? Caiu, né, danada? Caiu, né, danada? Reduziu. Heleza. Correio. Reduziu em afiação. Aí turma, vamos dar um rolê aqui no mapa do lado, já que o brother não vai deixar a gente. Bora. Tá comendo. Vai tomar um Saed na cara pra ficar esperto. Tome. Tome um Saed. Caia. Caia, danado. Vai transformar. Vai transformar. Tá desgastado. Tome, tome, tome. Caia. Caiu não? Tá mancando já, mano. Isso é bom, hein? Isso é bom, mas é ruim, porque... Agora... Ele transforma. Tá dormindo? Oxê. Não deu tempo nem de chegar. Será? Ah, mano. Ferrou. Ah, vem ele, velho. Provoque seus terremotos aí à vontade. Eu não tô no meio do caminho, tá ótimo. GG, boy. GG. GG. E olha que eu errei o primeiro. Primeiro Saed. Show. É, estilo aqui é demorado, velho. Frenzy Shard. Ó. Ó. Uma joiazinha. Mud barra snow. Aê, garoto. Basta. Frenzy Shard. Frenzy Shard. Vah! Ah, eu acho que aqui tá sendo tipo aquela comemoração que rola no Magna Malo, né? No Rise, no Rise 5 estrelas, quando você vence o flagship, rola uma... rola créditos, só que eu acho que é o créditos mais prematuros da franquia, né? Eu achei meio exagerado eles colocarem crédito naquela parte lá do Rise Caraca, só vai ter bicho foda agora, mano Zinogre Celta Ratalos Lascou, mano Yangaruga Ih Congalala Tigrex Que maravilha, hein? Começando pelo Gravius Vai no Celtas, não tem ainda O único que liberou foi o Gravius, a não ser que nas outras vilas, conversando, libere outros, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ainda bem que aqueles golpes da ACB não rebatem muito. Ainda bem que os golpes da ACB não rebatem muito. Olha só, pegou ainda. Pegou. Pegou. Bom, vamos tentar um side nele aqui antes da explosão dele. Pegou. Pegou. Auto guarde. Pegou. 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 Girou. Vamos lá. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Deu. Boa. Deu tempo, só que no... No cool back. Ali eu ainda tomei dano. Esse rabo dele pega longe. Ele dá um... Kamehameha de fogo. Eu acho que naquele ataque ali, o time é meio ruim, mas deve dar pra acertar um... Eu acho que no Ryze, eles vão fazer o Gravius bem mais rápido. No Sunbreak não vai, no caso. E uma trap rapidão. Você não vai sacanear não, né? Opa. Não. Meu Deus. Vou morrer. Não. Não. As portas não estão acabando, velho. Tomem a saída da sua morte. Morra! Mano! Não, tem como não. Já avisei que vai dar merda isso. Rapaz. Roubado. Ô, para de correr, filho. Correu. Cara, nem... Sinal de morte o bicho deu ainda. E a minha spot tá acabando, velho. Mancou? Mancou? Tá com cara que mancou, não. Monta, 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 monta. Caiu. Bora. Rapaz, o bicho grita que fica brabo. Bora. Derruba, 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 derruba. Derruba, derruba. Caiu, mano. Não é possível. Sai de nele. GG. Ô. Resistente, hein, cara? Tu é resistente, hein? Rapaz. Montaria, sucesso. Salve, Plankma. Farm quatro vezes. Show. É. A minha build nesse momento tem ataque e aim. basicamente só ataque e aim mesmo. E autoguard, né? Então, o ponto fraco dele parece ser o peito, né? Ali quebrou, começa a dar dano, né? Ele para de absorver. Agora a gente vai voar com o nosso... Nossa nave agora ela... Nosso barco agora voa, galera. Outro nível. Universo Hunter, ó. É o futuro. Ó, o Monster Hunter World 6 aí, galera. Ó, mundo aberto. A gente vai via... Passando por cima, vendo os mapas. É isso aí. Os picos de Guiding Lens ali, ó. Lembrando que as cenas em 3D não foram... Remasterizadas pelas texturas, tá, pessoal? As texturas, o pack só funciona no jogo mesmo. Cutscene, eles... Ó que lugar bonito, ó. Ó como as texturas... Pum! É isso aí, mano. Outbreak? Eita, mano! Eita! Vamos fazer. Ó... O mapa é... Tem uma tempestade. Eita! Eita! se parece que está rápido está nervoso auto guarde nele tome então a ele girou o cara eu tava bem atrás dele tome a pressão eu não trouxe antídoto volta aqui danado eu volto aqui vamos aproveitar para comer aqui vem cá seu malo não tem um guarde point mas tenta montar em ai caramba monta 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 não monta ah tá de zoa cara ele fugiu cara então eu pensei que ele já tinha acabado ali no final eu pensei que no final já tinha acabado e ele já ia cair não tá bem no início não tá mais ou menos tá no rank 5 estrelas já não 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 que é Correu. Vou pegar o item que ele deixou aqui. Blue Mushroom? Pra onde será que ele foi? Esqueci. Tá brabão agora, correndo feito um louco, ó. Será que dá pra... Opa. Não, mano. Trocou de mapa bem na hora, velho. Será que monta? Montou. Vamos lá. Segurou. Bora. Bora. Cai, 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 cai. Aê. GG. Conga Lala Pelt. reiterando o que você falou. Tchau. 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 Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto